Vamos para o nosso vídeo de quinta-feira, que a gente vai conversar sobre mais atividades. Então vamos lá, começou o dia qual? Com um saco de consoantes. O que que tem um saco? Já dá um mistério, já tô curiosa. Um saquinho sempre dá uma vontade de te mexer e ver o que tem dentro, né? Dá pra passar por eles, pra eles sentirem, né? Dá, dá pra fazer muitas explorações. Então, nesse saquinho aqui de consoantes, eu tinha as consoantes que eu estava trabalhando. O P e o B, no cara aí. P e o B, então tinham várias letras P e B. Esse saquinho aqui, eu trouxe um só, mas cada grupo, eram grupos de quatro alunos, cada grupo então recebia um saquinho com consoantes P e B dentro. Eu trouxe o de EVA aqui, mas não necessariamente precisa ser de EVA, né? Papel, com as letras escritas, enfim. Isso aqui é bom porque às vezes eles já pegam ali e já escolhem a letra e sabem que o B tem dois furinhos. Então, eles vão buscando as estratégias deles, né? Então, sorteava uma consoante. Sortei uma consoante pra nossa aí, Clarissa. Vou sortear. B. Daí eles jogavam o dado, tá? Por exemplo, aqui caiu no E. Esse dado aqui, ele não tem só vogais, tá? Eu tinha dado só de vogais daí. Precisa ser só de vogais. Que daí eles vão ter que pensar. Olha que legal. Aí tinha, isso era muito interessante. Uma sílaba aí na palavra. Porque eles tinham que juntar e tinham que daí pensar em uma palavra que tivesse essa sílaba. Eu incentivava muito que eles pensassem palavras que tivessem essa sílaba no meio e no fim também. Tá. Mas eles ainda ficavam muito na inicial porque é mais tranquilo pra eles pensarem, né? Cabelo, beijo. Deixa eu te perguntar. Isso cada grupo tá fazendo individualmente e vão registrando as palavras? Sim, sim. O registro lá no dicionário, que é do dicionário aqui. Ah, tá. O registro era individual, o trabalho era em grupo e o registro era individual. Eram aqui, então, no dicionário deles. Em grupo, mas eles estão fazendo um registro. O registro individualmente. Depois, com aquelas palavras todas que tinham do bingo, que eu nem li todas no dia, eu peguei todas elas e fui distribuindo. Olha, não precisa trabalhar todo o bingo num dia só. Você retoma em outro momento. Perfeito. Aí eu peguei todas aquelas palavras do bingo, coloquei ali num saquinho, numa caixinha que a gente tiver, né? Que eles adoram saquinhos e caixinhas. Coloquei todas elas dentro e cada criança pegava ali uma ou duas palavras, né? Algumas eu tentava dar uma separada, uma escolhida, palavras mais consoente e vogal, né? Para os alunos que estão mais iniciais na leitura. E aí eles pegavam aquelas palavras ali e daí eles iam separando. A gente separava de várias formas, tá? Às vezes tinha uma separação individual, que era cada um colocava numa tabela lá palavras com p, palavras com b. Aí eles colocavam naquela tabela, que tinham p, que tinham b. Às vezes era como naquele cartaz ali que a gente fez, tá aí embaixo ali, não sei se a gente mostrou o cartaz. Aqui, esse não. Aí eles iam colocando as palavras com p e palavras com b, né? As palavras do bingo, que a gente usou no bingo. E a gente fazia isso de muitas formas. Outras vezes era pegar a palavra e colar lá no dicionário. Então dependia muito. Mas é um registro. Sim, em outros momentos eu pedia para eles pintarem as sílabas que tinham p e b, né? E como às vezes, por exemplo, eram sílabas mais complexas, por exemplo, ônibus. Que tem o bus lá no final e que é uma sílaba que tem três letras. Tem o pen aqui, né? Tem o pen. Tem essa nausualidade, às vezes a gente disse pra eles. Então isso também. É porque eles marcavam muita sílaba com sante vogal ainda, né? No primeiro ano. Então tinha esse desafio de pensar que tinha uma terceira letra ali envolvida naquela sílaba. Isso é super importante. Trabalhar com todas, não só com as mais simples. E aí no fim, que é o ditado estourado, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre ele no primeiro vídeo. Bom, e aí vocês fizeram o ditado estourado, que é... A gente já contou sobre ele, que a gente estoura o balãozinho. Eles fazem a leitura e registram a palavra. Perfeito! Ficamos por aqui então nesse vídeo com essas dicas maravilhosas. Então inscreva-se no canal pra amanhã você, quando vier o vídeo novo, você vai ser avisado também. Tá inscrito no canal. Lá tem que curtir, lá no YouTube. E aí Tchau.